Mas Deus, tudo bem? Espero que sim. Vamos cantar aqui hoje o hino que nós voltaremos, mesmo nas angústias que estamos passando, todo mundo dentro de casa, mas logo vai chegar o dia que Deus vai nos preparar de voltar à nossa igreja, à nossa congregação, para louvar o nosso Deus. Mas primeiro de tudo, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amiguinhos, então vamos lá. Isso, enquanto isso vamos louvar a Deus na nossa casa. Nós voltaremos, meus irmãos, à nossa casa de oração Para ouvir o brindar os bons conselhos de amor Em paz nós vamos separar E na palavra meditar Servida a Deus nos conservar Aqui esperamos retornar Se não pudermos mais voltar Nós nos iremos encontrar Com a santa glória eternal Jerusalém celestial Ainda, ela Ainda, ela Ainda Ainda Ainda